Música Você já comeu uma xixi menina É fruta boa de ramar Mas você já comeu uma xixi menina Se não comeu, vem cabrón Conheces o léxé de mim Conheces o léxé de cá Conheces o léxé de mim Conheces o léxé de cá Ele se subia no mar xixieno E no verde janeiro vai se mudar Vai rolar o país inteiro Andando logo com o cinto Carrozinho no mar Carrozinho no mar Carrozinho no mar Você já comeu uma xixi, menina É vida boa de mim no mar Mas você já comeu da xixi, menina Se não comeu, vem cá provar Conheces o laxé de mim, menina Os velhos, laxé de gá Conheces o laxé de mim, menina Conheces o laxé de gá Eles escondiam o machisteiro E o pé de janeiro vai se amar Vai rolar o país inteiro Tantando ropa, morreu-se e o pata Carozinho, reclamando no brinete Comendo um machixe, cortando um perfeito Comendo um machixe, cortando um perfeito Amém. Amém. Amém.